Olá, eu sou André Luiz Alves Amorim, da Penha Secular Rio de Janeiro. Eu gostaria de dizer que muito dinheiro cansa sim, se não for bem investido. Por isso, é melhor investir em poupança, investir na casa própria, investir em água, luz, telefone. Mas, desde que tenha um controle, viu? Porque muito dinheiro também não é muito bom não, viu? E gastar mal, pior ainda, viu? O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os mares. A raiz de todos os mares. Aqui falou André Luiz Alves Amorim, da Penha Secular Rio de Janeiro. Fui.